Salve, salve galera, aqui quem fala é o Miller Bento do canal JVPS e FIFA e da página JVPS. Bom galera, aqui alguns avisos e o download de um face pack aí feito pelo Stuart para o PES 2016. Bom, os avisos, o primeiro é que se vocês não sabem, a gente vai deixar um pouco de lado o site da JVPS e FIFA e vai focar bastante aqui no canal do YouTube e na nossa página do Facebook. Por quê? Porque o site está tendo muito gasto e o nosso tempo está muito corrido para postar conteúdo para vocês no site. Enfim, a gente vai continuar aqui no YouTube que eu acho que é algo bem melhor porque a gente tem um contato direto, vocês comentam aqui embaixo e já respondo na sequência. Então, os formatos, eu vou pedir para vocês postarem abaixo alguns formatos que vocês queiram, que eu posto semanalmente, diariamente. Um exemplo, eu vou começar a postar face pack, download de face packs. Vou começar aí com o Stuart. Vou focar bastante nos jogadores, nos face makers brasileiros. Vou ajudar bastante na divulgação. E também eu pretendo fazer, postar downloads aqui direto no YouTube, sem linkar para outro site, downloads de chuteiras, bolas, etc. Eu vou continuar também com o modo carreira do FIFA 16, que eu estou me divertindo bastante. E eu vou começar com a Master League. Em relação ao patch, o patch está quase pronto, galera. Provavelmente vai sair esse fim de semana, dessa semana agora. Então, eu espero a contribuição aí de vocês, beleza? Para aguardar. Então, deixe nos comentários os novos formatos que o canal JVPS... Alguma sugestão para a gente. Um exemplo, aposta diariamente um dia chuteira, outro dia face, outro dia você comenta sobre a DLC, outro dia você comenta etc. Entendeu? Deixe sua sugestão abaixo e... Nesse vídeo que eu peço, isso é isso para vocês. Eu vou mostrar agora o face pack. Ficou muito foda do Stuart. O face maker, um dos melhores aí. Face makers. Eu vou começar a fazer isso porque eu acho muito bacana. Antes eu não divulgava muito a galera que fazia. Agora eu vou começar a fazer isso e espero que vocês gostem. Esse aí é o face pack. Inclusive é o segundo. Aqui eu vou postar a página do Stuart e eu vou colocar o link na descrição. Para você curtir lá. Porque ele posta direto várias faces. E também a gente vai postar direto aqui no canal. Mas curte lá o trabalho do cara, o cara é muito bom. Aí o Giovanni, ele fez o jogador do Santos perfeito, né? Sem nada a criticar, na minha opinião. Então galera, o download desse face pack. Aí o Thiago Maia, para quem não conhece aí, revelação da base do Santos. Então o face pack vai estar na descrição, o download. A página e na descrição deixe a sua sugestão, beleza galera? E também a sua crítica também. Se você não gostou, se você quer que a gente continue com o site. Mas eu acho que o site vai ser difícil. Aí o Rodrigo Caio passou. Aí o Valtão, né? Da massa. Então é isso, beleza galera? Eu só vou pedir isso para vocês. Deixar nos comentários então. Alguma crítica que você tenha. Aí o Luca, quem não conhece Corinthians. A crítica que você tem, a sugestão dos novos formatos. Porque eu acho muito melhor trabalhar direto aqui no canal do YouTube. A gente tem um contato direto. Então a gente vai deixar o site meio de lado, beleza galera? Aí é o lateral Zeca do Santos. Para quem não conhece, ele subiu da base aí do Santos. Este que está passando, quem não conhece é o Diego Renan. Do Vitória. Esse aí é o Neto Berola do Santos, que é do Atlético. E também nesse pack tem o Fernando Bob. Então é isso galera. Se você gostou, deixe o seu like. Se inscreva porque vai ser importante que a gente vai focar 100%. O download inclusive do patch não vai ser em nosso site. Vai ser aqui direto no nosso canal do YouTube. Beleza? Então eu espero o apoio de vocês, a sugestão, a crítica. E desculpa estar um pouco sumido aí de vocês. Mas eu vou voltar aí com o canal 100%. Tentando vídeos diários, se não de dois em dois dias. Mas enfim, eu quero a sua contribuição com comentários. Se der para dar o like. E se inscreva se você não é inscrito. Beleza? Então tamo junto aí rapaziada. Eu sou o Miller Bento aqui do canal JVPES. E tamo junto. Abraço. Fui.